Na quarta-feira, chega a Netflix a terceira temporada da série História de Deus. A produção, apresentada por Morgan Freeman, faz um verdadeiro mergulho em uma das questões mais complexas do ser humano, que é a espiritualidade em suas diferentes formas de manifestação. E para saciar a curiosidade, já vou adiantar aqui os temas dos novos episódios. Em busca do diabo, Deus entre nós, visões de Deus, pecados capitais, segredos divinos e leis sagradas. Eu quero compreender esse instinto que faz parte da humanidade. Juntos, faremos uma jornada através da história, da ciência e da fé, para desvendar a conexão entre o homem e o divino. Vai ser uma longa viagem. A história de Deus